Olá, tudo bem? Saudações! Eu sou o Nelson Anunciato, sou neurocientista e hoje vou passar para você a receita do poderoso café que destrói o Alzheimer. Isso mesmo, parece estranho, né? Mas eu vou provar que não é. Existe uma bebida que você provavelmente toma todos os dias, que já estimula o seu cérebro, mas se você adicionar um ingrediente, ela se potencializa. Não é à toa que existem estudos comprovados de que essa bebida ajuda a combater doenças graves, como Alzheimer e Parkinson. Saber como prepará-la pode significar o fim da perda de memória. Então clica no link e descubra tudo sobre essa bebida.